Olá meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem? Graças a Deus, vim aqui dar início a mais um vídeo para o canal. Então se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário e ativa o sininho das notificações para não perder quando eu postar nenhum vídeo por aqui. No vídeo de hoje eu vim aqui gravar para vocês a resenha dos lenços umedecidos. Dá muito pouco, né, para dizer para vocês qual é melhor, qual a diferença de um para o outro. Eu vou explicar aqui para vocês, vou tirar um de cada um para mostrar e espero que gostem do vídeo. Então, gente, vou começar por esse daqui, né, que eu tenho o costume de usar, uso já faz bastante tempo no neném. E esse daqui, ele é o Mami Pouco Dia e Noite. Ó, é o último esse daqui, eu gosto muito dele. Ó, ele, dá aí para vocês verem, né, ele não é tão grossinho, mas também ele não é tão fino. Para mim, sim, é o lenço perfeito. Ele tem um cheirinho, não é tão forte, é um cheirinho suave. Eu acho ele bem molhadinho. Quando eu troco o neném, eu sempre tenho que enxugar, né, porque fica molhadinho para mim poder passar a pomadinha. Ele estica, ó. Estica bem... Ele é bem úmidozinho. Não dá para molhar a mão, não sei se vocês estão vendo. Mas, ó... Eu gostei bastante dele. Estica. Estica bem, ó. Ele estica assim e não rasga, ó. Tá vendo? Não rasgou. Esticou bastante. E ele é bem molhadinho. Então, eu gostei muito desse lencinho. O tamanho dele é 19,5 por 13. E o valor dele aqui, onde eu moro, é de 6,65. Vou mostrar agora o outro. Vou falar as diferenças de um para o outro. Esse daqui é o Toque Suave, né? Tem outro também, que é próprio para recém-nascido, que é do pacotinho azul clarinho. Eu vi dele, quando eu estava grávida do Miguel, porém não comprei. O pacotinho, assim, com 50 unidades, era 11 reais. Então, eu não comprei e aqui não vende. Aqui só vendi o amarelo, agora começou a vender o azul. Ó. Esse daqui, já dá para vocês verem que ele é mais grossinho. Eu acho o cheirinho dele mais forte. Eu acho o cheirinho do outro melhor, mais agradável. Ó, e ele é mais grossinho. Tem essas bolinhas aqui, para vocês verem aqui, é bem mais grossinho. Não, ele é mais grossinho do que o outro, mas não é assim, aqueles bem grossos, sabe? Ó. Estica. E ele... É menos molhado do que o outro. O outro é mais molhadinho. O cheirinho, como eu já falei para vocês, ele estica bem, não rasga, ó. E esse aqui, eu paguei nele 8,85. Eu gostei dele também, mas eu prefiro o lenço mais molhadinho, né? Então, esse daqui, ele é mais molhadinho que esse daqui. Então, eu prefiro esse daqui. Ele é mais grossinho, é bom também, mas eu continuo preferindo o outro, que ele nem é tão grosso, nem é tão fino. Esse daqui, ele diz aqui, ó, que é toalha umedecida, ultra macia, de aloe vera. É sem álcool e é o mesmo tamanho do outro. 19,5 por 13, contém 50 unidades. Já esse daqui, ele é macio, é de aloe vera, sem álcool, dermatologicamente testado. 19,5 por 13, também 6,65. Então, não tem tanta diferença de um para o outro, a única diferença é que esse daqui é mais fino e mais molhadinho, né? E no caso, o outro é mais grossinho e um pouquinho mais seco. Acho que pelo fato dele ser mais grossinho, por isso que ele é mais sequinho do que esse. Mas ele não é o lenço seco. Ele não é tão molhado quanto esse aqui. E o cheirinho dele, eu acho o cheirinho dele mais enjoativo do que esse aqui. Os dois esticam bastante. Todos os dois são sem álcool, né? Que eu não sei o BP de vocês, mas o meu tem alergia a lenço com álcool. Eu sempre olho, né? Mas aconteceu de uma vez eu pegar e ter álcool e ele começou a se assar. Eu prefiro esse daqui, até porque o lenço mais grossinho e mais sequinho tem mais facilidade de assar o bebê, né? E também, gente, quando eu vou usar os dois, quando eu vou usar, né? Eu sempre dobro. Porque esse daqui, mesmo que ele seja mais grossinho, mas ele não é tão grosso ao ponto que não precisa dobrar. Eu sempre dobro. Porque eu acho que se não dobrar, a mão da gente vai sujar, né? Então, eu sempre dobro eles. E não sei se é porque eu tô acostumada a usar esse daqui há mais tempo, mas eu vou usar esse daqui. Tá bem cheinho, ó. Usei poucas unidades. Eu vou usar ele e vou ver, né? Se me agradar, eu compro mais vezes. Mas eu prefiro comprar esse daqui, até pelo valor, né? 2 reais e 20 centavos. Esse daqui é mais barato e o neném não tem alergia. Então, esse daqui é melhor e tá mais em conta. Então, vou continuar comprando esse daqui. Porém, está em falta no mercado. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E se você já usou esses lencinhos aqui dessa marca da Mamikopo, ou se você só usou um dos dois, se já testou dos dois, assim como eu, deixa aí nos comentários qual dos dois vocês acham melhor. Na minha opinião, esse daqui é o melhor, mas eu vou usar esse daqui, né? Terminar de usar ele. Quando eu terminar de usar ele, aí sim eu vou saber se é melhor. Mas a primeira impressão é que esse daqui é melhor. Vamos ver se vou continuar com essa opinião, né? Depois eu conto pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.